Olá pra você, bem-vindos aqui na Miracema TV Online. Bom sabadão pra todo mundo. Gente, tô chegando, sou eu, Léo Santana. Junto com você aqui no programa, você na TV. Olha, esse sabadão em Miracema tem aí a grande festa. Hoje acontece a grande festa beneficente em prol do Valdeir Mendes. E você vai estar aí marcando presença, comprando o seu ingresso e ajudando a cirurgia do grande Valdeir Mendes. E hoje também tá acontecendo, hoje vai acontecer lá na feira da Cidade Baixa aqui em Miracema, a grande feira gastronômica. Não deixe aí de participar, tá? Vai lá você e toda a sua família. Tem também hoje, sabadão, o circo New York Circo em Miracema com atração de nível nacional. O Rapadura da Praça Nossa estará participando, estará hoje com esse grande espetáculo aqui em Miracema no New York Circo. Então, gente, compre o seu ingresso, garanta já, você e toda a sua família, vai lá e prestigie, tá certo? E agradecendo também, a galera junto com a gente aí, a moçada acompanhando aqui a Miracema TV online lá em Miranorte. Estive lá em Miranorte, né? Estive lá em Miranorte ontem, sexta-feira. Falei lá com o Fernando Mota, fui muito bem recebido pelo Sandro, pelo Juliano Brinjel, lá do Alô Alô São Paulo. Grande abraço pra você, Juliano Brinjel, né? Grande empresário ali. Fui lá, estou preparando aí uma matéria, matéria, estamos preparando com a minha equipe aqui, o Alô Alailso Produções. Esteve lá comigo ontem lá em Miranorte, hoje, ontem aniversariou o grande Alailso Produções. Parabéns pra você. Então, voltando à Miranorte, estive lá conversando com o Juliano Brinjel, caba sensacional, me recebeu muito bem. Parabéns aí, grande empresário em Miranorte. Segunda-feira tem matéria aqui pra você lá de Miranorte. Atenção aí, segunda-feira tem matéria aqui na Miracema TV Online, no programa Você na TV. Gente, ó, vem aí a terceira vaquejada. Atenção, atenção, vaqueiros de Miracema, Tocantinha, Lajeado, de todo o Estado, de todo o Brasil. Vem aí a terceira vaquejada no Parque Luana Valadares aqui em Miracema. É, preparem-se. Miracema vai sacudir nos dias 27, 28 e 29. de setembro. É a terceira vaquejada lá no Parque de Vaquejada Luana Valadares aqui em Miracema. Tá certo? Uma premiação de 10.500 reais. Alô, Beto, grande abraço pra você, toda a equipe aí já organizando. Um abração também. A galera tá junto com a gente aqui na Miracema TV Online, os nossos parceiros. Você anuncia aqui. Anuncia aqui, fortaleça aí a nossa TV Miracema, que tá aí bombando nas redes sociais. Você pode tá curtindo as nossas páginas no Facebook, no Instagram. Vai lá no Instagram. Vai também no YouTube. Se inscreva aí no nosso canal no YouTube, na Miracema TV Online. Coloca lá, tem muitas matérias pra você tá acompanhando a gente aí. E ajude a compartilhar as matérias da Miracema TV Online. Agradecendo. Galera que tá junto com a gente, fortalecendo a Ritmo Academia, que é a partir do dia 25 de agosto, em novo endereço. Atenção, hein? A partir do dia 25 de agosto, a Ritmo Academia, em novo endereço, na Avenida Tocantins, aqui em Miracema. Agradecendo a galera também da Sol Lua, vestindo você com qualidade. Roupas, calçados, pra toda a família, na loja Sol Lua. É, manda um salve especial também, a galera aqui tá na Miracema TV Online, lá em Paraíso. Grande abraço à galera de Palmas, aí na capital, galera da Araguaína. Olha, em breve teremos aqui o Zap do Povo. Vamos tá aí organizando o Zap do Povo, pra você tá interagindo com a Miracema TV Online. E deixando as carinhas especiais, desejando a você um bom finalzinho de semana. Bom finalzinho de semana. Um abraço a todo mundo que tá aqui, me auxiliando aqui na Miracema TV Online. Forte abraço a toda a equipe. E bom finalzinho de semana. Aproveite bastante, descanse, fique na paz do Senhor. Voltarei na segunda-feira, com essa matéria exclusiva de Miranorte. Forte abraço, então você já sabe, fui! Miracema TV Online. Tchau, tchau.